Explode PE, tá tipo efeito nuclear Direto da zona sul, com pente na cintura Com a glote carregada, hoje ninguém me segura Convida as blogueiras do TikTok Pra mostrar o teu talento no passeio do brega Mas hoje eu quero conhecer agora o Cintura Ignorante Com a cintura ignorante Com a camisa do Corinthians Quebra, 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 quebra Com a pitola na sul Pra cintura ignorante Com a camisa do Corinthians Quebra, quebra, quebra Com a pitola na sul Quebra, quebra, quebra aqui, com a pistola nasci MG no beat, cê sabe nem brincar, meu bicho amelão tá Explode bem, tá tipo efeito nuclear Direto da zona sul, com pente na cintura Com a glock carregada, hoje ninguém me segura Convida as blogueiras, do Tik Tok Pra mostrar o teu talento, num passeio do brega Mas hoje eu quero conhecer a gala de cintura ignorante Com a cintura ignorante, com a camisa do Torino Com a cintura ignorante, com a camisa do Torino Quebra, 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 com a pistola nasci Quebra, 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 com a pistola nasci Quebra, 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 com a pistola nasci E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí